A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uau, que estranho. Ei! Pessoal! Vá lá! Olá! Sam! Oh meu Deus! Chris! A escolha é tua! Estou! Graças a Deus! Ajudem-nos, por favor! Mas que raios! Daniel! Emily! Larga-me! Merda! 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 Sam! Sam! Acorda! Mike, és tu? O quê? Anda cá! Vai! 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 Aquela porcaria era apertada! Oh Mike! Ainda bem que me encontraste! Vem calma! Vem calma! Estás bem? Oh meu Deus! Os teus dedos, Mike! Sim! Sim! Considere-me com sorte! Querido! O que é que aconteceu? Andou um cabrão de um maníaco aqui na montanha! Ele... Ele está a tentar matar-nos a todos! Ouve! Esse tipo que estás a falar! Ele atacou-me! E ele mostrou-me uns vídeos também! E um deles mostrava ao Josh a ser morto! Tipo... Todo cortado por umas serras grandes para caralho! Meu Deus! Mas que caralho se passa aqui afinal? Há aqui uma porta! Mas não abre! Consegues destrancá-la do teu lado? Ah... Um dia... ийon, mas não vai conseguir falar maluco... Um dia... Um dia alguma coisa... Um pouco如此... Um dicissez naturina. Um dia... Um dia... Ah, é bom ver também. Estás a fazer o quê? Por acaso a toalha acabou por não ser a fatiota ideal para combater maníacos assassinos, compreendes? Tu importas de Mike? Oh, tu... Certo. Desculpa. Ok, pronta. Vamos lá terminar isto. Se faz favor... Ouviste aquilo? Ouviste... chorar? Não! Não, 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 não! Afasta-te! Oh, Chris. Oh, Chris, 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 Chris. Mas que porra? Nunca ouviste falar em pálvora seca? Pá, a sério? Oh, não! Oh, meu Deus! Mate! Mate! Oh, meu Deus! Merda! Oh, merda! Merda! O que é isso? Merda! 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 Ai, ai! Ah! Oh, não! Não é se fosse cheio das mocas. É bom que vale a pena. Eu arrasava com aquele top. É isso. Agora é que vamos lá. Olá! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, como eu digo esta merda? Tchau, tchau. 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 Ok... Ah! Ah! Oh, meu Deus! O que é isso? 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 Sim, sim. Merda. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Emma? Sim, sim. Foi exatamente há um ano. Ah, o que é que isto significa? Sim, sim. Ah, Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Valerda. Ah, meu Deus. Oh, não. Oh, não. Ben, não. Oh, não. Ben, não. Oh, Valerda. Vamos lá. Não. Oh, não. Oh, não. Não. Por favor, não venha spray. Oh, não. Ah, não. Ah. Não. Não. Ah. Ah. Oh, Deus! 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 Oh, Deus!